Quem é o responsável pelo exponente? Quem é o responsável aí? Tem não, né? Então todo mundo se pique! Bora! Oé! Irresponsável! Bota que se pique todo mundo que tem responsável! Bota que se pique! Eu, eu! Vocês não ouviram não? Vocês estão tudo que eles estão querendo que eu morro aí! Pra aí! Os responsáveis, vai! Bora! Eu brinquei um negócio desse, velho! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Acabou o jogo aqui! Vai! Vai, galera! Então!